Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mec Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos. Música A farmácia São João, localizada na Avenida Cis Brasil, no centro de Itapes, foi alvo de criminosos no fim da manhã desta terça-feira, 17 de julho. Conforme as informações, dois homens e uma motocicleta participaram da ação. Um deles usando capacete armado com um revólver, desceu da motocicleta e rendeu os funcionários que estavam no local exigindo dinheiro do caixa. Felizmente, ninguém ficou ferido. Os criminosos fugiram levando uma quantia de dinheiro não divulgada. A Polícia Civil está analisando as câmeras de segurança para identificar os indivíduos. Até o momento, ninguém foi preso. Legenda Adriana Zanotto